Agora vocês acompanham aí a segunda parte Um abraço a todos Até o próximo Valeu, Deus abençoe cada um Tem o que? Dá trabalho, tem que desenrolar, enrolar Tchau Tchau Estamos na fazenda do nosso amigo Neto Fazendo um descansinho Fazenda JS Comendo pãozinho Então um pedaço é isso aqui, maravilhoso Pedal com os amigos Então isso que é a festa Da vida Aproveitar o que Deus nos deu Nosso amigo Caio aí Aí Caio Matando a bagaça Ô Caio, bota a gelada aqui Mais se divertindo A vontade Amigo Pop Ed Zé Curubu, o homem das cartas mágicas Ele ainda não aprontou nenhuma hoje Doutor Adriano Meu nome é Mirene E eu tô Caio Olha aí ó Vamos aí Eu ia fazer o vídeo Arrecadando e o celular tá bom Faz a nota viu Ei Pop E aí ó Mirene Ó Mirene Traga o pão fiscal viu Traga o pão fiscal Já o café pronto Já coando Com a cueca Ô Mirene Ô Mirene Ô Mirene Tegou a cueca do Neto pra coar Cadarinho Pezinho, prontinho Dando o que você Caio fazendo carinho Dando apoio Dando apoio Dando apoio moral Só não pode deixar cair ó Pode ficar assim igual eu Ô rapaz Isso daí foi a mulher Foi? Tem certeza que foi a mulher Pode não pedalar Foi? É Quem foi que falou lá no grupo? É a mulher que jogou água Foi eu O senhor tava escondendo a sua cara Não, eu falei que a mulher é que eu Não era essa daí nada Jogava tudo aí Não é Coixinha 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 Dao aí ó Neto Coixinha aqui ó Isso aí é a invenção do ter Carrair Mucama É só o punho É o que Caio? É só o punho Uma deitada dessa? É só o punho Olha o que o Neto tá A barriga da dele tá parecendo uma montanha Esse Neto é mau Esse Neto é mau Venta 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 Ei mamota Na próxima É a montanhazinha dele Rapaz O Netão lá Feitinha lá no fundo Eu esqueci de vir fumar né pai Vou pra lá Canarim Vai pra cá Aê Canarim É Eu te trago de volta Cairo Cairo Tá nem a belacinha aí do Adriano Agora faz com você Quebrou 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 Chegaram os matimentos aí ó Coca-Cola Coca-Cola? Cerveja? Vi no Coca-Cola, Cerveja Tu fez algum vídeo lá? Algum pequeno vídeo? Eu não levei nem celular Oh meu Deus E ainda Arroz 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 Brita Virene aqui já Trabalhando pra fazer o O arroz Fazer o arrozinho aqui pra gente rangar Esse vídeo vai uns 30 minutos Um momento depois Nós damos aqui com arroz E o Zé Carubus tá com a linguiça E o Zé Carubus tá com a linguiça Música Tchau E o Zé Carubus tá com o Zé Carubus tá com o Zé Carubus E aí tu sopa por que assim? E tu sopa por que? Ahahahah agora vamos visitar o mirene cadê o mirene? cadê o mirene? cadê? olha 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 aí ó arrozinho daqui a pouco a gente traça ele o que é que tem aqui agora tem cerveja para quem bebe o vinho já já foi estamos aqui agora vixe, essa aqui não pode não neto pode não? essa aqui a geladeira de neto está passando a piscina eu acho que nem piscina viu? nem água tem olha o pedido aqui ó a outra geladeira tem o que? tem aqui uns poca buchos dois poca buchos umas águinhas que estão empedrando ali e mais uma vez lotada a geladeira de neto encaixou? encaixou o golpe encaixou o golpe é golpe, é golpe é golpe, é golpe, é golpe cerrou, cerrou e aí? o dragão brother nosso amigo Neto para por lá aí falei e arrumou Vamos comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder Para poder crescer Ei, ei, canarinho Oi Eu quero saber como é que eu vou fazer para me tentar ir cortando direto dos livros Rapaz, não é fácil, só tirar eu Deu essa aí, agora é o home do prato Vamos ver O meu tem que lavar a luta Não pode deixar o rapaz suja Não, porque na próxima Não acha Agora vamos nós tomar um banho Olha a praia Olha a praia Tá um estilo aí, parece mesmo Cairo A roupa dela igualzinha, ó Na praia do Neto Show de bola, show de bola Pedal daqueles, de peba mesmo Pedal de peba Esse aqui é o bom Eu tô Pula na praia Agora Nós vamos invadir sua praia É Super Você tá no ouvido Vai no ouvido Vai no ouvido Vai no ouvido Vai no ouvido Pessoal ali atrás Já pronto pra gente retornar Fazendo um pequeno vídeo aqui da galera Ali tá o Almiraine ali Passeando um pouquinho E nesse momento eu quero agradecer aqui a todos A todos os ciclistas Que estão aqui com a gente Da Bike Cross Tailândia Nosso amigo Neto É com o nome do rapaz lá? É o Edmilson O Edmilson O Edmilson é esse aqui, ó É Mais um pedal Pedal maravilhoso Descontração Aqui no sítio O vento vai pegar agora Aranha agora O homem dele tá aqui dando risada Então Ficou tempo pra dizer que foi o pedal maravilhoso Foi não, tá sendo Que a gente tá retornando agora Pedal maravilhoso De pé pra meio Banho Comida Descontração Brincadeira É comida improvisada É isso aí Então vamos voltando E que Deus nos acompanhe Amém Vamos lá Descontração E aí, mano Galera, a Adriana vai dar recado aí Fala, galera O pé da hoje foi muito bom Deus abençoa a gente aí Com uma trilha tranquila Galera, curta aí o nosso vídeo Canal Pedalando Se inscreva Dá um like lá pra gente lá Vai dar essa força pra gente aí, beleza? Valeu!